Ainda bem que chegou cedo como prometeu. Querida, eu sabia que se não chegasse cedo, nosso plano não daria certo. Então você fique aqui e só desça quando eu disser para a Catarina que tem uma surpresa. Ficarei de orelha em pé e eu deixarei a porta aberta. Aperta, fecha a cor. A senhora não pense que chegamos cedo porque somos mortas de fome. Eu mesma quase não tenho apetite. É claro que eu sei, que ideia, vou pensar uma coisa dessas. Não, eu sei que vocês vieram cedo porque vocês estão loucas para ver Catarina. Verdade. Eu sei, loucas, estão com saudade. Olha, loucas. Ó de casa. Prima Dalva. Mas como você está linda, deslumbrante. Ô, Prima Dalva, dá uma voltinha. Que roupa bonita, que penteado lindo. Realmente, Prima Dalva, você está muito diferente. Parece uma outra mulher. Um vestido assim tão brilhante. Parece assim um lustre. Ó, de cristal. Ah, Catarina. Vamos lá, Edna. Gandoca. Catarina. E onde é que é que está o meu tio Cornélio? Ele saiu para comprar umas gasosas, mas já deve estar voltando. Faça o favor, Petrúquio. Vá esperar lá fora. Assim você não atrapalha a conversa de nós, mulheres. Eu vou. Eu vou assim, mas não é porque eu atrapalho, não. Porque eu sei me comportar muito bem na frente da mulherada. Eu vou porque eu mesmo que não gosto de ficar metido no meio de rabo de saia. Com licença. Catarina, eu tenho uma surpresa para você, Catarina. Surpresa? É. Que surpresa? A surpresa sou eu, querida. Que história é essa? Catarina, eu quero que vocês duas façam as pazes. Como você se atreve, Dinorah? Você sabe muito bem que eu não suporto esta sirigaita. Eu perdoo. Eu perdoo. Perdoa tudo o que você disser. Porque hoje você é da minha família. Venha me dar um abraço. Um abraço. O que é isso? Eu não vou dar abraço. Não quer abraço? Um abraço. Dinorah, eu imagino que você fez tudo isso com a melhor das intenções. Mas foi de péssimo gosto. Eu vou embora. Não, não, não. Catarina, não. Não, não, não. Então, imagina. Fica à vontade. Deixa que eu saio. Não. Vocês viram? Vocês repararam? Ela saiu atrás do Petrúquio no nariz da Catarina. Que coisa horrível. Ela estava lá em cima. e na certa viu quando o Petrúquio saiu. Ai, ela não passa de uma verdadeira sirigaita. Sirigaita. Você viu? Ela foi encontrar com o Petrúquio no seu nariz? Estava lá em cima e certamente ouviu quando ele saiu. Mas é uma sirigaita de verdade. Bota a sirigaita nisso, hein, Catarina. Será? Petrúquio. Sabe o que é um morro de saudade? Um morro de saudade dos teus beijos. 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 Obrigado.